Bem pessoal do Blogalto, continuamos aqui no lançamento da linha dos novos SUVs da Mercedes-Benz e agora a gente vai falar sobre o novo Mercedes-Benz GLE Coupé, uma carroceria inédita na linha e quem vai falar um pouco pra gente desse produto é o Evandro Bastos, gerente de marketing de produto da Mercedes-Benz do Brasil. Evandro, qual é o segredo desse novo design do GLE Coupé? Bom, a gente está entrando agora na nova linha, nesse novo segmento, nesse segmento de SUVs Premium Coupé, onde a Mercedes não participava e com muito orgulho a gente está lançando o GLE 400 Coupé, que tem todas as linhas e segue todas as linhas de design dos Coupés Mercedes-Benz e eu posso citar algumas coisas que são bem características de todos os Coupés Mercedes-Benz, que são as linhas laterais musculosas, as lanternas traseiras são posicionadas na horizontal e se estendem para a lateral dos carros, o logo Mercedes-Benz, a estrela Mercedes, sempre no para-choque, na tampa do porta-malas, e a placa sempre posicionada no para-choque, na parte de baixo do para-choque traseiro. Essas são as características bem específicas de um Coupé Mercedes-Benz. O GLE é um velho conhecido no mercado, foi o primeiro, digamos assim, SUV que vocês lançaram, que é o ML, é uma nova nomenclatura que vocês passaram a utilizar o GLE, é isso mesmo? Sim, o ML foi lançado em 1997, um dos primeiros SUV premium do mercado, e agora seguindo a nova nomenclatura dos SUVs Mercedes-Benz, onde a sigla GL significa o SUV, e a classe E cede o nome, e também parte da carroceria para o novo GLE. São fabricados nos Estados Unidos, os GLE são fabricados nos Estados Unidos, e seguem com esse novo nome, tanto na versão SUV, como na versão Coupé, que estamos lançando hoje. E quais os pacotes que vocês estão trazendo para o Brasil? Bom, nós estamos trazendo dois pacotes bastante similares, o GLE 400 Formatic Coupé, e o GLE 400 Formatic, com pacote de equipamentos Nike, que é um pacote visual, que deixa o carro mais atrativo, mais esportivo. E os preços? 415 mil reais, 415 mil e 900 reais, e 425 mil e 900 reais na versão Nike. Obrigado, Evandro. Obrigado, pessoal.